No final do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do Poder Executivo que altera leis de natureza tributária. A maioria das mudanças está relacionada a benefícios fiscais. Na época, os deputados incluíram emendas ao projeto com o objetivo de reduzir alíquotas de ICMS para o leite e o UHT, a mistura de farinha de trigo e o setor de bares e restaurantes que reivindica índices de impostos parecidos ao dos estados vizinhos, uma forma de manter a competitividade. Mas o governador vetou as emendas. A partir daí, começou uma ampla negociação entre os parlamentares, representantes do setor produtivo e governo do Estado, na tentativa de manter as emendas parlamentares. A apreciação do veto em plenário chegou a ser adiada em busca de um acordo. A solução encontrada teve desfecho nesta semana. Durante sessão ordinária, os deputados decidiram acatar o veto do governador ao projeto por 19 votos a 13. Em contrapartida, o governo do Estado enviou um novo projeto, reduzindo a alíquota de ICMS para os três setores, menos para as bebidas destiladas comercializadas pelos restaurantes, que se mantém em 25% conforme o antigo projeto. Foi uma construção para que pudéssemos, ao mantermos o veto do governo, o próprio governo se comprometeu e já está aqui na casa um novo projeto de lei, que vai reduzir o ICMS, por exemplo, do leite em caixinha, de 17% para 7%. Também mantém o ICMS na questão da farinha de trigo e reduz de 7% para 3,2% o ICMS das refeições em bares e restaurantes de Santa Catarina. Conseguimos avançar bastante nesses itens e quem vai sair ganhando é o consumidor. Muitos deputados protestaram, defendendo os restaurantes que passaram por uma grave crise durante a pandemia. O setor da gastronomia, durante a pandemia, perdeu 50 mil empregos. Representa 5% do PIB de Santa Catarina. O leite, por exemplo, que eu vejo que hoje não vai ser bem sucedido, mas estou sentindo que daqui a algumas semanas vai ser, tem 200 mil empregos direto. A gastronomia tem 100. Vai demorar 4 anos e meio para se recuperar. Não é discutir a venda de bebida alcoólica. O setor do turismo de Santa Catarina representa mais de 10. e o setor de gastronomia representa 5% do nosso PIB. São números. O que seria justo era que nós não tivéssemos a maior alíquota do Brasil, né? Que nós tivéssemos pelo menos uma alíquota comparável aos nossos vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul. Ao invés disso, nós somos novamente recordistas em alíquota de impostos mais altas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, que intermediou o diálogo entre setores produtivos e governo, considerou um avanço o acordo que resultou na votação desta terça-feira. Nós caminhamos para um entendimento que foi melhor do que simplesmente nós tivéssemos mantido ou derrubado o veto do governador. Quando a gente conseguiu, pelo menos, atender parte dos pleitos, e se nós formos ver a questão da alimentação, comida tem que estar na mesa de todo mundo. Leite tem que estar na mesa de todos. Pão, trigo tem que estar na mesa de todos, dos mais pobres, dos mais abastados. E isso a gente conseguiu.